Olá! Superlotação nas unidades de saúde é tema de reunião na Câmara. Secretário Municipal é convocado a prestar esclarecimentos na Câmara sobre o surto da doença. A prevenção da violência nas escolas reúne autoridades da segurança pública, professores, psicólogos e assistentes sociais no Legislativo. Aumento do percentual de emendas impositivas é discutido em audiência. Exposição comemora aniversário da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, a Emaete. Parlamento participa da Feira do Livro de Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. O aumento do percentual de emendas impositivas destinadas pelos vereadores ao orçamento do município foi discutido em audiência pública realizada no dia 24 de abril. Os vereadores e a comunidade debateram projeto de emenda à lei orgânica que prevê que 2% do orçamento seja reservado para aplicação dos recursos públicos no município indicados pelos parlamentares. Atualmente, 1,2% da receita corrente líquida do município é destinada para esse fim. A prestação de contas sobre as emendas impositivas de 2022 já tem data marcada. Em reunião realizada no dia 24, a Comissão de Orçamento e Finanças marcou essa plenária para o dia 10 de maio, às 10 da manhã e vai acontecer no plenarinho do Legislativo. A superlotação em unidades de saúde municipais tem preocupado a comunidade e os vereadores. Após o recebimento de denúncias, parlamentares fiscalizaram o PA do Patronato e a UPA 24 horas. E esse foi um dos temas da reunião realizada no dia 25 de abril pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Os vereadores Tônio Oliveira, Helen Cabral e Roberta Leitão relataram a visita que fizeram ao PA do Patronato e a UPA na noite do dia 24. E mencionaram a superlotação nestes locais, a falta de médicos e de fichas de atendimento, entre outros problemas nestes órgãos de saúde. Foi uma visita muito boa, dizendo que a gente acabou indo tanto na UPA e no PA e acabamos trazendo esse assunto para dentro da Comissão de Saúde, onde levamos ao presidente Adhemar e também a outros vereadores. é a questão das superlotações que está dando na UPA, no PA, questão das unidades básicas, enfim, e a gente foi lá e constatou isso ontem. Muitas pessoas têm essa questão da dengue agora também, que está ajudando para que lote mais tanto a UPA como o PA. Mas foi uma visita que a gente falou com enfermeiros, com médicos, com pessoal que lá estava e agora trouxemos, a gente trouxe aqui para a Comissão de Saúde, o qual faço parte, trouxemos, a gente trouxe aqui para o presidente da saúde e também para os membros aqui da Comissão de Saúde para a gente buscar soluções para resolver essa questão aí que não é de hoje, é as superlotações. Também ressaltando que a gente também falou ontem também com o secretário, vamos falar novamente com o secretário aí para ver se em conjunto a gente consegue buscar uma solução mais efetiva para esse problema das lotações, tanto o UPA como o PA. Em outra pauta, a comissão aprovou o parecer da vereadora Marina Calegaro, que foi lida aos parlamentares pela secretária do colegiado, servidora Lucélia Rigon. O parecer da parlamentar opina pela normal tramitação do projeto que cria o programa municipal Valorize a Vida, dê prevenção ao suicídio e dê promoção ao direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes. O colegiado também distribuiu o projeto para a relatoria do vereador Tônio Oliveira, que tem até 14 dias para exarar parecer sobre a matéria. A proposição dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no âmbito do município de Santa Maria. Como deliberação, a temática da saúde trazida na reunião de hoje da comissão, os parlamentares deliberaram duas ações. A primeira será o encaminhamento ao secretário municipal de saúde de um documento solicitando a criação de um comitê de crise para tratar a dengue aqui no município. E a segunda deliberação será a realização de uma audiência pública para debater a situação da dengue e de outras doenças aqui em Santa Maria e também para discutir a estrutura da saúde no município. A Câmara cedia a exposição em comemoração aos 41 anos da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, a EMAET. A abertura da mostra aconteceu no dia 26. Confira na reportagem de Matheus Azevedo. Participaram da atividade vereadores, professores, estudantes e a comunidade em geral. A atividade iniciou e foi encerrada com uma apresentação artística musical da professora da EMAET, Jade Schneider, e da aluna da escola, Ana Carolina Alves de Oliveira. A escola tem aproximadamente 400 alunos e funciona em três turnos. Conforme professores da instituição, as obras expostas são o resultado da produção dos alunos feita no primeiro quadrimestre deste ano. A professora de artes visuais e história da arte, Maria de Fátima, explica o objetivo da exposição. Essa mostra então contempla trabalhos de alunos desde o infantil, da categoria infantil, a categoria adulto, e ela visa justamente trazer para a população, para a sociedade, uma mostra das habilidades que são desenvolvidas, mas além de tudo também da questão emotiva, da questão social que cada um contempla ou pode ver através das obras. Por exemplo, em História das Artes Visuais foi feita uma coletânea de imagens sobre a cidade, porque o objetivo é justamente que a população conheça o nosso patrimônio histórico e a partir disso consiga também fazer uma preservação, nem que seja de uma maneira social e através das suas mídias. O professor Irã foi um dos fundadores da escola e relata o sentimento de fazer parte destas mais de quatro décadas de funcionamento da EMAET. A EMAET foi um sonho, hoje é uma realidade, e ver que esses 41 anos se transformaram numa bela realidade, numa realização que contempla uma grande parte da cidade, das pessoas que não têm ou não conseguem um acesso à universidade, a um curso particular. Então essa foi a intenção de fundarmos a EMAET e agora a gente vê que ela está em pleno funcionamento, é uma criança ainda de 41 anos e eu sou um pai orgulhoso de ter participado da fundação e hoje está dirigindo há 10 anos a escola e isso nos diz que valeu a pena todo o trabalho, todo o empenho, todo o sacrifício, porque a arte nasce da transpiração do suor e da dor, principalmente da dor. O presidente do poder legislativo destaca a importância da instituição para a educação e a cultura de Santa Maria. Primeiro dizer que é um grande privilégio receber aqui esta apresentação, essas obras de arte praticamente que são feitas aqui pelos alunos da EMAET, parabenizar também a escola pelos 41 anos de história em Santa Maria e dizer que a Casa do Povo é justamente para que nós possamos ter essas manifestações artísticas, culturais, obviamente além dos debates que nós já temos aqui na questão política, mas dizer que a Casa do Povo está sempre de portas abertas e a EMAET faz parte da nossa história e por isso que nós estamos muito felizes em receber aqui esta exposição, em especial no dia de hoje, os projetos que estão aqui sendo apresentados pelas crianças, pelos professores, por esse sentimento de muita emoção e muita alegria pelos 41 anos da EMAET. A exposição traz obras nas modalidades de bordado, fotografia, pintura, desenho, colagens, tanto manuais quanto digitais, entre outras. E até o dia 10 de maio, a população de Santa Maria poderá frequentar e ver todas essas obras que estão aqui no primeiro andar da Câmara de Vereadores de Santa Maria, na sala Eduardo Trevisan. O funcionamento da exposição acontece durante o expediente da Câmara, que é de segunda a quinta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Já na sexta, o expediente é das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. A exposição é ofertada ao público de forma gratuita. A segurança nas escolas segue sendo discutida aqui na Câmara de Vereadores. No dia 26 de abril, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou audiência pública para tratar sobre ações de prevenção à violência nas escolas. Participaram da plenária vereadores, sindicatos classistas, representantes do Executivo Municipal, da Guarda Municipal, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, professores, psicólogos, assistentes sociais e a comunidade em geral. Uma surpresa agradável ver a casa lotada de pessoas interessadas no tema, que é um tema de extrema relevância, que é a segurança das nossas escolas diante de tudo o que vem acontecendo no país e também das fake news que está se criando na cidade de Santa Maria, com este tema de massacre, de atentados. E conseguimos, além de trazer todos aqueles que têm interesse direto, as pessoas envolvidas, os entes públicos envolvidos, até para passar uma tranquilidade para a nossa população, que Santa Maria está trabalhando a finco na prevenção de qualquer tipo de atentado, de violência que possa vir a ocorrer nas nossas escolas. A vice-presidente do colegiado e também proponente da realização dessa audiência pública, a vereadora Helen Cabral, destaca que é preciso avançar para além da prevenção da violência nas escolas. Nós temos um compromisso de, dentro da escola, fazer com que a gente possa ter construções de uma cultura de paz. As últimas notícias, elas têm nos trazido muita preocupação, muita angústia, não só para os trabalhadores de educação, os professores como nós, mas para os funcionários, para os pais, para as mães, para os alunos, para as alunas, para a comunidade escolar como um todo. Então, essa é uma preocupação urgente. Nós tivemos só este ano cinco atentados, com mortes, com mortes de uma professora de 71 anos, um bebê, uma criança de 4 anos, morte de um adolescente, outra adolescente esfaqueada. Quer dizer, não é possível a escola, o espaço, segundo Paulo Freire, e é o que a gente vivencia, que é o espaço da esperança, o espaço do afeto, o espaço do amor, do conhecimento, do aprendizado, ser palco ou ser um espaço da violência. Então, essa audiência pública, ela tem o objetivo, e esse foi o meu objetivo quando eu propus, de discutir com todos os entes. A comunidade escolar presente na audiência, relatou a preocupação de pais e alunos diante dos atentados recentes a escolas no país. O que a gente tem percebido é que os pais estão bastante apreensivos. Eu sou professora de educação infantil numa escola de educação infantil da rede municipal. Logo que se seguiram os eventos em Blumenau, a gente percebeu que os pais não queriam levar as crianças para a escola. As crianças também bastante assustadas, porque elas ouvem o noticiário, ouvem comentários, elas tinham muito medo também de estar na escola. Então, é um clima de apreensão, é um clima de medo, é um clima de insegurança mesmo. Segundo a Guarda Municipal, desde o dia 17 de abril, data em que ocorreu o atentado lá em Blumenau, Santa Catarina, foram registradas 220 ocorrências em escolas aqui em Santa Maria, porém nenhuma com gravidade. Já a Brigada Militar afirma que intensificou o patrulhamento na frente das escolas, tendo realizado cerca de 100 visitas diárias a instituições de ensino. Mesmo diante da apreensão de professores, pais e alunos, as forças de segurança afirmaram que não há motivo para alarme. Em Santa Maria, as operações de segurança nas escolas foram centralizadas no CIOSP. Conforme destaca o superintendente do órgão, Sandro Nunes. Todas as informações que chegaram junto ao CIOSP foram encaminhadas aos órgãos de inteligência das forças policiais e até o momento, até este momento agora, eu não tenho conhecimento de nenhum fato que venha a comprovar qualquer atitude que causasse risco à comunidade escolar de Santa Maria. Acompanhamos junto com os órgãos policiais, fake news, que iguais estavam sendo transmitidos a outros municípios e a outras redes escolares, tanto não só na pública como na privada. Estamos acompanhando isso juntamente com os demais órgãos. E posso atestar aqui hoje que não houve nenhum fato que pudesse ser comprovado ou que tivesse alguma intenção que pudesse ter algum tipo de gravidade que os órgãos tivessem considerar de uma forma mais atenciosa a este fato. A atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas foram levantadas pelos debatedores como questões essenciais para prevenir futuros problemas comportamentais dos alunos. Como encaminhamento, o colegiado irá formar uma subcomissão para tratar sobre a lei federal a qual prevê a contratação desses profissionais. Para enfrentarmos o tema da violência, nós precisamos construir com urgência uma cultura de paz e boas práticas na escola. Precisamos construir um senso de coletividade, de pluralidade, de pertencimento dentro de uma perspectiva de uma psicologia que se faça circular na escola promovendo espaços e práticas articuladas na promoção do diálogo e do resgate dos sujeitos que ali estão. Dentro disso, precisamos entender que já existe a lei, a Lei 13.935 de 2019 que garante a contratação de profissionais da psicologia e do serviço social nas escolas de educação básica de todo o país. Na sessão plenária do dia 25, os vereadores aprovaram requerimento solicitando a convocação do secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas a comparecer na Câmara a fim de prestar esclarecimentos a respeito das providências tomadas pela secretaria quanto à epidemia de DENC. Dessa forma, o secretário deverá participar da sessão plenária ordinária com data a ser definida para sanar as dúvidas dos parlamentares. Em reunião conjunta entre as Comissões de Cidadania e Direitos Humanos e de Saúde e Meio Ambiente, realizada no dia 27, os vereadores questionaram representantes do pronto atendimento 24 horas à UPA sobre a suposta negligência no atendimento a um bebê que foi a óbito. Além disso, os parlamentares ouviram o relato de um cidadão que espera há 10 anos por uma cirurgia eletiva. Durante a reunião conjunta, três pautas foram debatidas pelo colegiado. A primeira tratou sobre a situação enfrentada por Sandro Soares. Ele relatou aos parlamentares sobre a sua dificuldade em realizar uma cirurgia no joelho e que seu nome simplesmente sumiu da fila de cadastro. Comecei em 2013, né? Eu trabalhava na empresa, sou metalúrgico formado pela rede e aí comecei a sentir dor e fui no postinho de saúde. Fui encaminhado para primeiro fazer um ultrassom, depois fazer uma ressonância. Demorou um ano e meio para fazer a ressonância. Eu estou aguardando há 10 anos para poder fazer essa cirurgia, né? Porque hoje eu não posso exercer mais a minha profissão. E me surpreendeu muito quando eu cheguei agora, que deu um problema com a minha mãe no posto de saúde, que eu cheguei na Secretaria de Saúde para obter umas informações e até para saber a quanto andavam esses meus procedimentos para me chamarem para fazer a cirurgia. E o rapaz lá da Secretaria pegou e disse que meu nome não constava mais na lista de espera. Meu nome simplesmente sumiu da Secretaria. Sandro também trouxe um relato de como ele e sua mãe foram tratados pelos atendentes do PA da Tancredo Neves recentemente. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Marina Calegaro, afirmou que a comissão irá apurar as informações trazidas por Sandro. Vamos solicitar para a Secretaria de Saúde o porquê aconteceu essa situação com ele e junto da comissão nós vamos tentar entender todos esses casos. Todos esses casos que estão reiteradamente acontecendo na cidade de Santa Maria. Porque há dois anos, segundo a informação do Sandro, e já chegou até nós, como as pessoas estavam aguardando há muito tempo essas cirurgias, teriam que reencaminhar ou recadastrar ou buscar informações junto à Secretaria de Saúde. Então a gente quer entender essa situação específica do Sandro, mas também quer entender todas as situações que aconteceram no nosso município. Outra pauta tratada no encontro foi sobre a morte de um bebê na unidade de pronto atendimento, ocorrida no dia 14 de abril. A comissão recebeu o enfermeiro responsável técnico da UPA, Michel Schmidt, que explica que o assunto é delicado e que a unidade vai auxiliar nas investigações. É bom a gente trazer para todos que essa situação mexe com os sentimentos de todo e qualquer cidadão. Por quê? Porque envolve uma criança, envolve a morte de um ser que nem teve a oportunidade de ter toda a experiência de vida que todo mundo deseja. A gente nasce com aquele preceito de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, certamente, desde o primeiro momento, a instituição, a Cefas, que administra a UPA, vem tentando acompanhar o caso, dando suporte todo e qualquer que for necessário para que a gente traga sempre clareza e mantenha a celeridade do processo. Mas tem uma coisa que é importante, que nós não temos o laudo do IML ainda, para definir a causa do óbito. O que a gente sabe, de fato, é que tiveram dois atendimentos. Num atendimento foi procedido de uma maneira, no segundo atendimento essa criança chegou nessa condição que desencadeou essa fatalidade. Então, o que a gente pode fazer é dar todo o suporte, estar acompanhando, estar presente aqui, manter de forma idônea e coesa as nossas palavras, para que, tão logo que se saiba o fato concreto que desencadeou o óbito, a gente possa também ainda mais estar presente nesse desfecho, que não tem como a gente dizer que vai ser um desfecho feliz, porque o óbito já aconteceu. A comissão sugeriu que fosse convocada a mãe da criança que venha a óbito, para falar sobre o ocorrido. Mas o presidente da Comissão de Saúde, vereador Adhemar Pozzobon, afirmou que o momento é de luto e que a comissão está à disposição da família. Foi sugerido aqui na Comissão de Direitos Humanos, junto com a Comissão de Saúde, nesta manhã, de nós chamarmos a família, a mãe, o pai dessa criança que foi a óbito, uma criança de um ano e 19 dias. Eu sugeri para nós respeitarmos o momento de luto da família, esperar o inquérito policial, tem um inquérito policial em andamento, e depois, sim, talvez, se a família se sentir à vontade para vir aqui conversar com a comissão, nós estaremos de portas abertas. O atendimento da população e unidades de pronto atendimento, como a UPA, foi um dos temas tratados na reunião conjunta das comissões permanentes. A falta de médicos, a demora no atendimento e a forma que a população é recepcionada, foram temas tratados pelo colegiado. Em sessão plenária, realizada no dia 27, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do Executivo. A matéria autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de mais de R$ 2 milhões. De 28 de abril a 13 de maio, Santa Maria recebe a Feira do Livro. A Câmara de Vereadores terá um estande e uma programação que inclui lançamento de obra e oficina de desenho. E o nosso repórter Luan está lá, na Praça Saldanha Marinho, de onde traz as novidades da feira. E aí, Luan? Olá, Camila! Estamos aqui na Praça Saldanha Marinho, onde acontece a 50ª edição da Feira do Livro de Santa Maria. Além da comercialização e lançamento de livros, a feira tem uma série de intervenções artísticas. E a Câmara de Vereadores terá um estande na feira neste ano, onde será realizada uma oficina de pintura com crianças sobre o livro Uma História de Santa Maria, lançada pela Lei do Livro no ano de 2022. E as oficinas ocorrerão no dia 29, às 13h30 da tarde, e no dia 8 de maio, às 2h da tarde. Volto contigo, Camila! Muito bacana, Luan! Lembrando que no estande da Câmara serão distribuídos livros lançados pela Lei do Livro da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A feira segue até o dia 13 de maio e o horário de funcionamento será de domingo a sexta, da 1h30 da tarde, às 7h30 da noite. E aos sábados, com horário diferenciado, das 10h da manhã às 7h30 da noite. Nós ficamos por aqui. Acompanhe imagens da sede do Legislativo Municipal. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto